Em um santo lugar Existe um rei mais poderoso Que eu ouvi falar Em um santo lugar Existe um pai que a terra adotou Eu vejo a marca dos pregos Ouço as pancadas do martelo E o seu corpo vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando Mas ele não quer parar de me amar Em cada volta derramada É uma alma que é salva Meu pai está consumado Voltei ao jardim Eu vejo a marca dos pregos Ouço as pancadas do martelo E o seu corpo vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando Mas ele não quer parar de me amar Em cada volta derramada É uma corrente que é quebrada Amém Foi rasgado o véu O Pai me conectou Em um santo lugar Em um santo lugar Existe um rei mais poderoso Que eu ouvi falar Em um santo lugar Existe um pai que a terra adotou Existe um pai que a terra adotou Eu vejo a marca dos pregos Ouço as pancadas do martelo E o seu corpo vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando Mas ele não quer parar de me amar Em cada volta derramada É uma alma que é salva Meu pai está consumado Voltei ao jardim Eu vejo a marca dos pregos Ouço as pancadas do martelo E o seu corpo vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando Mas ele não quer parar de me amar Em cada volta derramada É uma corrente que é quebrada Amém Foi rasgado o véu O Pai me conectou Oh Rei da glória Teu amor me vendeu a Ti Só tu tens a chave agora Puro forte Verdadeiro Luta por mim E ainda tenho trabalho de zelar Rei da glória Teu amor me vendeu a Ti Só tu tens a chave agora Puro forte Verdadeiro Luta por mim Luta por nós Eu vejo a marca dos pregos Os capachos Os capachos do martelo E o seu corpo vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando Mas ele não quer parar de me amar Entra na puta derramada É uma corrente que é quebrada Amém Foi rasgado o véu Foi rasgado o véu O Pai me conectou Oh Rei da glória Teu amor me vendeu a Ti Salto três Salto três a chave agora Puro forte Puro forte Verdadeiro Luta por mim E ainda tenho trabalho de zelar Rei da glória Teu amor me vendeu a Ti Ele tem trabalho de zelar Ele tem o trabalho de zelar, queridos Ele tem o trabalho de zelar, queridos Ele tem o trabalho de zelar Eu nasci em uma família desestruturada A minha mãe teve cinco filhos e precisou dar dois dos meus irmãos Porque a gente passava muitas necessidades A gente morava em uma casa Em que a gente dormia em um colchão E a gente tinha medo da chuva Porque quando chovia Inludava a nossa casa de água Fui morar num colégio interno Porque minha mãe não tinha condição de criar gente Eu e meu irmão Depois eu voltei pra casa Porque eu tinha saudade da minha mãezinha E aí eu tive que pedir esmolas Mas antes disso, quando eu era mais novo Eu fui mexido, eu fui tocado Eu fui abusado E eu ficava perguntando Deus, o Senhor existe? Por que que eu nasci? O meu pai Mataram o meu pai Porque o meu pai se envolveu com criminalidade Nunca achamos o corpo do meu pai Pra poder velar ele E eu estava Me lembro que eu ficava no supermercado E eu embalava as coisas E eu pedia dinheiro pra poder levar pra casa E eu só comia xilito, queridos Eu passava o dia todo de comendo xilito E bebendo água Pra me poder levar dinheiro pra minha mãezinha Vendi din-din Tudo que você possa imaginar Eu já passei E esses dias Deus me pegou E eu comecei a chorar como eu tô chorando E Deus disse Filho, vem aqui Deixa eu te mostrar isso daqui E Deus começava a passear comigo Sobre a minha infância Eu tive uma paralisia facial Eu tinha convulsões Eu acordava no hospital Com medo de morrer E Deus disse Filho, sabe tudo isso que você passou? Eu disse sim, Jesus E Jesus me mostrava Ele no cantinho Ele dizia Eu tava sempre lá, meu filhinho Filho, eu te escolhi Pra você carregar a minha cruz Porque existem pessoas que estão assim E você precisa falar pra eles hoje Queridos, passar pela via dolorosa É terrível, Jesus passou Mas eu me agarrei A minha cruz E o meu amado Está andando comigo Ele diz Vamos, meu filho Você cai Mas eu te levanto Vamos Você tá passando fome Jesus tá te vendo Você foi tocado Jesus tá te vendo Você foi rejeitado Pelo seu pai Jesus tá te vendo Ele tem um trabalho Hoje eu tenho uma esposa linda Maravilhosa E uma filha linda E uma casa Pra glória de Deus Meus irmãos, pra encerrar Isso me alegra, amém Mas existe uma coisa O meu nome está escrito no livro da vida E eu vou morar eternamente com Ele E com as suas mãos o mais alto que você puder E com as suas mãos o mais alto que você puder Ainda tem um trabalho De celular Rei da glória Teu amor me prendeu a Ti Só que tens a chave agora Puro, forte, verdadeiro Luta por mim Grita E ainda tem o trabalho De celular Esse é o nosso Deus Aleluia